Deus vai mandar uma notícia que vai alegrar muito o teu coração e a resposta das tuas orações. O Senhor me trouxe aqui pra dizer pra você, filha, filho, eu vou te alegrar, eu vou mudar a tua história, eu vou mudar esse cenário que você está vivendo, porque o teu Deus é um Deus que tem todo o poder nas mãos, é um Deus de milagre, é um Deus, aleluia, glória a Deus, que cria caminhos e situações pra te abençoar. E o Senhor está falando aqui pra você, eu vou criar situações, meios e circunstâncias pra te abençoar, pra te honrar, aleluia, glória a Deus, Deus vai tocar em coração de gente aí pra te abençoar, porque Deus tem a forma dele te trabalhar e o Senhor está falando pra ti, filha, filha, eu tenho o melhor pra tua vida, eu tenho o melhor pra tua história e o melhor de Deus vai chegar pra você, aleluia, chegou o tempo de tu ser honrado, honrada, cantar a hino de vitória, aleluia, glória a Deus, porque você já esperou demais, você já suplicou demais e você há muito tempo não vale no deserto, aleluia, mas o Senhor manda dizer, hoje é o dia de tu se alegrar, hoje é o dia de você comemorar, hoje é o dia que eu te arranco desse cenário, desse lugar de vergonha, de humilhação que tu não vê nada, aleluia, mas tu vai ver o milagre acontecer na tua vida, na tua história, diz o Senhor, porque Deus é um Deus que tem o melhor pra tua vida, Deus não se esqueceu daquilo que Ele te prometeu e as promessas estão de pé e as promessas vão se cumprir e tu irás se alegrar muito, o Senhor está falando aqui, filha, filho, eu estou enviando o socorro que tu precisa aqui hoje, eu estou enviando o milagre que você precisa e vai chegar até você uma notícia que vai mudar a tua história, se prepara, novas oportunidades de sucesso, de conquista chegando pra você, tempo de restituição, tempo de colheita, de bonança, de fartura, de coisas boas chegando pra tua vida, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, se prepare, porque o tempo de cantar chegou e grande será a tua vitória, aleluia, grau a Deus, escreve aqui embaixo, chegou o tempo de eu cantar indo de vitória e grande será a minha vitória, amém? Compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, Deus abençoe e até o próximo vídeo.